Agora, como de praxe, o TVC agora vai fazer aquele pulo, aquela viagem. Vamos até Campo Grande, nos estúdios da CBN, Campo Grande. Hoje eu converso... Olha ela aí, a dona Karina. Bom dia, dona Karina. Quanto tempo a gente não se fala, né? Quais são os destaques aí dessa manhã na capital? Bom dia para vocês, Israel. Bom dia para todas as Três Lagoas. Que honra mais uma vez estar aqui contigo, viu? É isso aí, né? Mandando a informação da capital aí para Três Lagoas. Mas infelizmente, Israel, o caso que eu venho relatar hoje não é nada legal. É muito triste, na verdade, viu? Casos de feminicídio. E ter a atacar duas mulheres foram vítimas de feminicídio. Crime de ódio, literalmente, viu? Agora pela manhã, eu estive na coletiva de imprensa com as delegadas. Que estão acompanhando o caso, né? E elas relataram, frisaram exatamente essa situação, né? Os dois crimes foram cometidos pelos companheiros das vítimas afacadas. Uma jovem de 18 anos, ela fugia com um filho de um ano no colo, quando foi golpeada pelo companheiro. Então, o companheiro que desferiu ali, vitimando essa jovem de 18 anos aqui na capital. Na última quinta-feira também, um outro caso, uma mulher de 25 anos, também foi vítima, morta afacadas pelo companheiro. E o que chama atenção também, que neste caso, o filho dela, de 7 anos, presenciou a violência. Então, dois casos que realmente chocam bastante a sociedade como um todo, né? Esse crime de ódio, feminicídio, sendo praticado em todo o Mato Grosso do Sul. E aqui em Campo Grande, nesses últimos dias, dois casos extremamente violentos, Israel. Pois é, Karina, entristece muito esses casos de violência doméstica, aqui em Três Lagoas não é diferente, mas quando chega o ápice do feminicídio, aí é o momento que precisa de uma reflexão, até que ponto, né? E tem uns dados aí na capital, parece que estava acompanhando, em duas ou três mortes, assim, em menos de uma semana, né? Você me corrija se eu estiver errado, porque realmente os dados são alarmantes. É isso mesmo. A delegada Eliane Bilicaça, ela frisou ainda que, infelizmente, as vítimas, muitas vezes, elas não acreditam que o companheiro vai chegar até este nível de violência. Nesse último caso da jovem de 18 anos, que foi morta pelo companheiro, a mãe da vítima já vinha alertando para que ela se separasse, terminasse o relacionamento, porque uma pessoa de fora, muitas vezes, Israel consegue identificar algumas situações que vão mostrando alguns indícios, mas a vítima não acreditou, nunca tinha feito nenhum tipo de boletim de ocorrência para relatar sobre este caso e, infelizmente, acabou pagando com a vida. Pois é, Karina, muito obrigado pela sua participação. Infelizmente, né, trazendo uma informação triste, mas que sirva para você ir do outro lado um momento de reflexão. Meu amigo ou minha amiga, viver no relacionamento, chegou a hora de falar, dar um ponto final. E você, homem, é, você, homem, tá? Se não deu mais certo, deseja para a companheira, para a ex, boa sorte. Fala assim, olha, vai ser feliz, porque eu vou cuidar da minha vida. Karina, obrigado, tá bom? Uma ótima tarde para você e a gente se vê amanhã. Isso aí, valeu, até mais. Tchau, tchau.